Esse da cadeira, esse da cadeira, esse da cadeira, esse da cadeira, eu vou chamar a socha, obrigada. Eu espero sem brisa, segurar meu amoroso, esperar, segurar a sua mão, ajudá-lo, ói, Senhor, assegurar as cadeira, o meu amor. E a cruz é o coração oroso, o inferno seu encontro no povo. Música 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 Música